Olá meu amigo e minha amiga, tudo bem com vocês? Espero que sim, que o nosso Senhor e Poderoso Deus venha te abençoar dia e noite na sua vida, você e sua família que dê paz, amor e alegria no seu coração. Meus amigos, hoje eu quero mostrar para vocês aqui uma ideia maravilhosa. Tenho certeza que você já pode ter visto, mas é meio difícil. Você precisa de vender esse mel aqui a perculadinha, né? Aí quando a gente vai cortar, é claro que tem os arames aqui, né? Tem os arames aqui? Então, você quer colocar numa vasilhinha dessas, vai ter que tirar num quadro desse, três tiras. Um aqui, um aqui e um aqui. Então eu estou com uma ideia aqui sensacional para passar para vocês, porque bom é vender o mel na capinha, né? O pessoal pede muito, né? Então eu vou dar um pouco aqui a pregar no papel alumínio. Aí eu vou utilizar a prega aqui, né? Coloquei aqui só para... Esse mel vai para a brasília, aí ó. Mel totalmente maduro. Então a gente vai passar a faca aqui, aqui mas topa no arame. Aqui e aqui, né? Quando vir, tem que dividir no meio aqui, depois aqui por causa desse arame, ó. Olha aqui. Então eu estou com uma ideia aqui sensacional para vocês, não precisa muito. Você vai procurar uma bateriazinha de moto, é pequenininha, ó. E o que você vai fazer? Vai pegar aqui, botar um fio no pole e outro no outro. Não precisa muito a carga na bateria, né? Agora, nós vamos colocar aqui, ó, esquentar. A câmera vai girando aí, né? Por quê? Deixa eu mostrar para vocês logo. Se eu for puxar aqui, claro que não vai sair, não é verdade? Não consegue sair, porque ele é colado, né? A gente cola na cera. Então o que é que eu vou fazer agora, ó? Eu vou colocar aqui o fio aqui, ó. E vou estar aquecendo ele, ó. Aquecendo aqui. Parece que não quer pegar. Quer, está pegando sim. E aquece ele um pouco aqui. Vamos esperar que ele aqueça neste instante. Aí, ó. Está saindo fogo? Está esquentando? Quando ele esquentar, bem esquentadinho. Começou lá a câmera do outro lado. Pronto, agora é simples, ó. Só você girar aqui, ó. Puxou. Pronto, ó. Saiu o arão. Agora aqui, na hora que fumaça, né? Agora aí pronto. Você está livre com o quadro completo, sem o arão para você cortar. Vai passar a faca aqui agora, ó. Rapidinho aqui, ó. Tá? E aqui. Aí você corta os pedacinhos que você quiser, ó. Tamando sequeira, né? Eu vou cortar aqui que vai para Brasília, né? É... Aí... Tá maneiro, fácil. Uma ideia sensacional para você aí. Talvez você não tenha pensado nisso, né? É só aquecer o arame, o arame sai completinho, ó. Ó. Só você desapegar de um lado e do outro, como sempre. E solta o arame e puxa, ó. Saiu inteirinho, ó. Certo? Está vendo aí como é bacaninha? Ideia maravilhosa para você fazer aí. Vender seu melzinho. É... Que o mel está barato mesmo, né? Você vendo na capa aí, ó. É... O freguer esquece, você cortou aqui, cortou aqui. Depois você bota. Pode botar o mesmo arame que dá, né? Depois você tirar aqui bonitinho. Ou colocar outro arame. Certo? Outra laminhanteira, coloca nas abelhas. Vai puxar de novo. E você tem novo quadro puxadinho, bonitinho. E pegando dinheiro, trabalhando nas abelhas. Certo? Fica todos com Deus. Dá aquele like legal aí. Compartilha esse vídeo. É... Inscreva-se no canal. Ajuda seu helio. Vocês conhecem bem a situação do seu helio. É um pouco difícil, né? Hoje eu fiz um vídeo para vocês sentarem. Verdade? Fica todos com Deus. Fica todos com Deus.